Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus! É com a imensa alegria no coração que queremos transmitir no dia de hoje a mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida em Anguera, na Bahia, no dia 2 de janeiro de 2021, ao confidente Pedro Regis. Meus queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora vem pedir que nós andamos no caminho da salvação, que nós não abandonamos a verdade, que nós não abandonamos a vida e não abandonamos a igreja de meu Jesus, como diz Nossa Mãe. Porque muitos da humanidade, muitos homens e mulheres, caminharão para um abismo da autodestruição. Mas ela vem dizer, por mais que vocês não me vejam, eu estou convosco e estou convosco para toda a eternidade. Nossa Mãe está no meio de nós. Feliz é aquele que crê sem nunca ter visto. Ajudamos a cada dia a transmitir as mensagens, os apelos de Nossa Senhora através do canal Servos de Maria, que nós já te convidamos a se inscrever, deixe o teu like e compartilhe, para que mais pessoas possam conhecer a nossa humilde evangelização. Muito prazer a você que não me conhece, eu me chamo Jorge e você está no canal Servos de Maria. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, para começarmos e recebermos a mensagem, vamos nos colocar em oração. Pois todas as vezes que Nossa Mãe vem falar no nosso coração, nós temos que estar repletos da Santíssima Trindade. Temos que fazer a nossa parte, nos envolver com o amor de Deus, nos colocar a nossa vida como testemunho de fé, na verdade e na vida, seguindo o caminho da salvação. E para que isso aconteça a cada dia, nós temos que testemunhar com nossa vida a fé que nós levamos. E a fé que nós levamos e trazemos no coração é a fé da verdadeira Igreja Católica. E já, desde já, como servos de Deus, unimos a Santíssima Trindade, invocando o sinal que nos une a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudamos a nossa Mãe, Rainha da Paz, recitando a nossa Ave Maria. A Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, alegria imensa no nosso coração, por Deus permitir que nossa Mãe venha trazer a nós e venha buscar nós de volta à verdadeira Igreja. e para se sentirmos abençoados por Deus, vamos ler e partilharmos com você o teor desta mensagem do dia 2 de janeiro de 2021. Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida no dia 2 de janeiro de 2021, em Anguera, na Bahia, ao confidente Pedro Regis. Queridos filhos, vós sois importantes para a realização dos meus planos. Ajudai-me. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Viveis num tempo pior que no tempo do dilúvio, e é chegado o momento do vosso sincero arrependimento. Afastai-vos do pecado. Meu Senhor vos ama. A humanidade caminha para o abismo da autodestruição. Que os homens prepararam por suas próprias mãos. Não recueis. Ficai comigo. Eu cuidarei de vós. Caminhais para o futuro, onde poucos permanecerão firmes na verdade. O demônio espalhará confusão por toda parte, e muitos perderão a fé. Sofro por aquilo que vem para vós, sede dóceis. O que tendes a fazer, não deixais para o amanhã. Encorajai-vos em toda parte, testemunhai que estáis no mundo, mas não sois do mundo. Avante na defesa da verdade, eu estarei convosco, embora não me vejais. Esta é a mensagem que hoje vos transmito, em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido, reuni-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Deus querido, os irmãos e irmãs, Nossa Senhora vem mais uma vez, transmitir uma mensagem, em nome da Santíssima Trindade, para abrir os nossos olhos da fé. E ela vem no começo, logo nos colocando, e nos exaltando para voltarmos à casa do Pai. Vós sois importantes para a realização dos meus planos. Meus queridos irmãos, Nossa Senhora está elevando, Ela está criando um exército mariano para combater o inimigo. Não deixai-nos para o amanhã. O que temos que fazer hoje é a nossa conversão, é voltarmos na fé. Todos nós sabemos que o tempo do dilúvio foi um tempo onde tudo se acabou. E nós temos que nos arrepender para que nós não deixamos acontecer esta autodestruição no meio da humanidade. Pois Satanás vem com todas as suas forças e com seu exército diabólico colocar pavor em toda a humanidade e espalhar grande confusão sobre os homens e mulheres de fé. Onde muitos abandonarão e já abandonaram a fé. Seremos perseguidos? Seremos! Pois nós caminhamos com Cristo Jesus. Pois aquele que vive o bom combate que coloca a amadura do cristão nada tem que temer. Pois estamos repletos do Espírito Santo de Deus. carregamos em nosso coração o Santo Terço. O amor por Nossa Senhora. Vem o que houver. Nós temos que estar preparados para a batalha. Esta é a mensagem de Nossa Mãe. Ela sofre por aquilo que vem para cada um de nós. Mas ela vem nos dizer encorajai-vos. Serais testemunhas de fé. Meus queridos irmãos, nós vivemos num mundo onde estamos repletos de pecado. Mas se nós não abrirmos os olhos da fé com coragem, testemunharmos a fé que nós vivamos, que nós vivemos, como nós vamos querer viver ao lado de Deus? Como nós vamos querer caminhar com Jesus e com Maria? Se nós teremos medo de dar testemunho de nossa fé. Nada temos a temer. Caminhamos com a luz, com a luz do Espírito Santo. Estamos repletos do amor de Deus e caminhamos com Ele. Coragem! Avançamos em defesa da vida. Sabemos que a batalha é dura. Sabemos que teremos muitos anos de provação, como diz Nossa Mãe. Mas nós não podemos deixar morrer a chama do amor do nosso coração, a chama da fé. Esta chama que nos mantém de pé. E para que nós não deixamos esta chama apagar, temos que ser sinceros, arrependermos, voltarmos às confissões, voltarmos ao banquete do Senhor de corpo, alma e coração, pois ali está o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos avançando. Nossa Senhora está com cada um de nós. Ela vem guiar este exército, esse exército que vem para a salvação, pois Nosso Senhor disse, ao chegar perto do fim do mundo, eu levantarei um exército. E a nossa grande maestra, a nossa grande mulher, que vai nos conduzir a esta graça, se chama Maria Santíssima, nossa Mãe e Mãe de Deus. Esta mulher guerreira, esta mulher humilde, esta mulher que deu o teu sim pela salvação da humanidade. Vamos abraçar Maria Santíssima, vamos abraçar os teus apelos, vamos testemunhar com nossa fé aquilo que nós queremos viver. Por isso eu te convido a cada dia. Venha conosco. Temos o Terço da Misericórdia todos os dias às 10h às 3h da tarde e às quartas-feiras e aos domingos o Terço Mariano às 21h. E lembre-se da nossa promoção 10 mil servos de Maria. Sortearemos uma imagem de São Padre Pio parecida com essa que está junto de nós, para abençoar a casa, o lar de um de vocês. Mas para isso acontecer, ajuda-nos para conseguirmos chegarmos a 10 mil servos de Maria, para que nós possamos exaltar a cada dia mais, com nossa fé e com nosso coração. Avante em defesa da vida, juntos pela evangelização. Que Deus abençoe a tua família, a tua vida, um próspero ano novo, um ano novo caminhando com Nossa Senhora, com nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus esteja no nosso coração para seguirmos em frente. Mesmo que teremos batalhas, mesmo que sentaremos muitas das vezes, sentiremos o peso da derrota, mas quem caminha com Deus nunca será derrotado. Aquele que caminha com Deus receberá um dia a coroa da vitória e da glória eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria! São Padre Pio rogai por nós que seja adorada e glorificar a todo momento Jesus no Santíssimo Sacramento.